E o telefone tocou novamente Fui atender, não era o meu amor Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena, que pena, que pena, que pena Que pena, que pena, que pena, que pena Olá, espero que vocês sejam bem Estou aqui novamente com outro tutorial de groove para vocês Esta vez, do Brasil Sim, estou no sul do Brasil, no lugar em que eu venho E, claro, tive que fazer este tutorial de cajon para vocês aqui no Brasil Durante este período pequeno aqui no Brasil Estou tendo um ótimo tempo de tocar música com meus amigos Como vocês poderiam ver no começo do vídeo O groove que eu escolhi para este tutorial é outra variação de samba Para este groove, é muito importante aplicar o samba Então, escuta como eu estou a tocar e tenta de emular E tenta de emularar o começo E depois, quando você se sente confortável com o padrão E tenta de experimentar mais rápido Como sempre, começamos com a metronome Slow at 50 BPM E depois 70 BPM E depois de tocar no tempo do tempo do tutorial 90 BPM O free PDF de esta leção É disponível na descrição abaixo Se você está listo para aprender este samba groove Vamos começar Vamos começar slow at 50 BPM Jogando junto comigo Vamos começar Agora um pouco mais rápido em 70 BPM 1, 2, 3, 4 Se você sente confortável com o groove E acha que você integra o padrão bem Vamos começar a 90 BPM Vamos começar 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.